Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de literatura, ok? E hoje vamos falar de duas obras muito importantes para o realismo brasileiro. Deste autor que vocês sabem o quanto eu estimo, já falamos sobre ele, um pouco da vida, e agora vamos falar de algumas obras. Falamos também na última aula sobre Helena, que eu escolhi para representar uma fase do Machado de Assis que a gente pode chamar de pré-realista. Alguns encaixam no romantismo, também não está errado, como nós falamos, mas já tem, em algumas situações, as nuances do realismo machadiano. Agora, com essas obras, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele realmente consegue, nestas obras, demonstrar todo o realismo, o qual ele ficou conhecido, tá? Não só conhecido, como, mais uma vez vou dizer para vocês, é o principal nome aqui no Brasil, quando a gente fala de realismo, e inaugurou o realismo, considerando-se assim, aqui também no Brasil, tá bom? E ele inaugura o realismo com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, ok? Bem, vamos agora começar pela história de Bentinho e Capitú, que eu não sei se vocês já conhecem, né? Acredito que já tenham escutado em algum momento sobre a polêmica da traição, da possível traição de Capitú, tá? Que envolve, né, muitas pessoas, essa ideia aí de folhetim, né, de novelística aí, que inclusive já gerou muitos, né, filmes, tá? E essa série que eu destaquei aí para vocês, tá? Produzida pela Globo, vocês conseguem encontrar no YouTube, tá? Não é tão atual, mas é bem bacana, assim, que consegue representar bem a história, tá? Tem trechos do livro, então, para quem não leu o livro, tá? Ou até para quem leu, claro, ou ainda, né, vai ler, eu indico. Vocês verão isso no Ensino Médio, tá, pessoal? Então, já adianto a vocês. E essa minissérie é bem interessante, tá bom? Então, vocês depois pesquisem lá. Então, nós temos a história aí de Bentinho e Capitú, tá? Nós temos um narrador personagem, que é o Bentinho, que é o Dom Casmurro, tá? Eu vou explicar melhor. Vamos lá. Ele, quando ele descreve Capitú, né, ele diz, tá, que ela tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada, trazendo já aí uma certa desconfiança, né, até o próprio olhar e trazendo isso para a personalidade dela, é claro. Aí, mais uma imagem também relacionada, tá? Bem, uma análise um pouco do resumo aí da obra. Primeiro, eu quero deixar claro para vocês que o significado de Dom Casmurro, vocês vão encontrar nos primeiros capítulos do livro que vocês vão ler na aula de hoje. Eu vou pedir isso, tá, no final. Então, eu não vou explicar aqui, depois a gente vai discutir, inclusive, no grupo do WhatsApp, né, que agora nós temos, com a turma, com cada turma aí, nós vamos discutir, então, o que significa esse Dom Casmurro, o que vocês vão entender aí no início dessa obra, tá bom? Mas, eu já adianto que esse título, Dom Casmurro, é o nome, tá, é o apelido aí, né, do Bentinho, tá? Depois eu quero saber o porquê. Então, Bentinho, tá, Bento Santiago, ele conta a história, tá, ele narra em primeira pessoa, e a obra, ela tem umas transições aí no tempo, tá, embora ela siga, em alguns momentos, a ordem cronológica, mas ela também permeia esse tempo psicológico relacionado ao próprio narrador, tá? Então, nós temos como estrutura 148 capítulos, uma característica, agora falando do autor mesmo, Machado de Assis, uma característica desse autor é ter capítulos curtos, tá? Então, vocês vão encontrar capítulos que, às vezes, são meia página, mas a obra é extensa, tá? Com 148 capítulos, por isso também tantos capítulos, porque muitos são curtos, tá? Como eu disse, predomina o elemento psicológico na ação, a narrativa é digressiva, ela é interrompida a todo momento por essa questão das fugas, né, da ordem linear aí, porque aí ele vai trazendo lembranças, pensamentos, ele também vai explicar no início da obra, aí já falando do narrador, tá, pessoal? É o motivo, tá? Pelo qual ele decidiu escrever, então tem a ver com isso aí, ele fala, e eu quero também que vocês observem isso ao fazer a leitura. Então, como eu já disse, foco narrativo é primeira pessoa, e é uma espécie aí de biografia, tá? De autobiografia aí, mas é uma pseudobiografia, tá? A obra se passa no Rio de Janeiro, uma característica também machadiana, descrevendo aí como, né, ruas do Rio de Janeiro, isso era muito comum, tanto nos contos de Machado de Assis, como nas obras, Engenho Novo, a rua que ele fala também de Matacavalos, que era onde ele passou a infância, e conheceu Capitú. É o tempo, como eu disse, é cronológico, mas é uma ordem não linear, no sentido do que ele vai falando psicologicamente, das lembranças, tá? E aí, basicamente, aí ele começa contando, então, o motivo dele escrever o livro e tal, lembrando que esse é o narrador, tá? Por mais que a gente pense que é o autor, não, é o narrador falando ali do motivo pelo qual ele decide escrever sua história, então ali ele já está como o Dom Casmurro, já está, né, velho, como ele mesmo diz, tá? E ele quer relembrar a história. E ele começa, então, pela infância, contando como era, né, a vida dele nessa fase, como ele conheceu Capitú, aí fala da adolescência dos dois, fala, então, da relação que eles passam a ter, mas tem ali uma dificuldade encontrada, que é a promessa feita pela mãe dele, né, dona Glória, que ele deveria ir para o seminário, lá ele conhece Escobar, que é um grande amigo dele, tá? E aí a coisa vai se desenrolando. Então, como personagens principais, nós temos logo no início da história, né, a primeira, claro, o Bentinho, a Capitú, e aí nós temos Dona Glória, que é a mãe de Bentinho, José Dias, que é um agregado, tá, que chegou ali àquela casa, mas um amigo da família, e foi ficando, foi se instalando ali, e já era como se fosse da família, prima Justina e tio Cosme, tá? Moravam todos eles juntos, Dona Glória, que era viúva, junto com tio Cosme, a prima Justina e José Dias, tá? E aí nós temos Escobar, que é o amigo de Bentinho, então, que ele faz esse amigo no seminário, e Ezequiel, que eu já adianto, né, que é o filho que ele vai ter com Capitú. Temos também Sancha, tá, que depois a gente vai falar dela, que se casa com Escobar. Aqui, Bentinho, é importante a gente destacar, que ele vai narrar os fatos pelo próprio ponto de vista dele, tá, e todas as acusações que ele faz, né, a Capitú, ou as observações, nós não temos a visão dela, né, então ela não ganhou um direito de defesa, e não sabemos quais eram os pensamentos dela, tudo que nós sabemos dos pensamentos, das ações, foram ditos por ele, tá? E aí, pessoal, no final eu vou falar o que vocês vão fazer em relação a essa obra, tá? Falei os pontos principais, agora nós vamos para Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, repetindo, foi publicada em 1881, e é considerada a obra que inaugura o realismo aqui no Brasil, ok? Nós temos aí, já inicia a história com uma dedicatória, eu quero adiantar para vocês também que o narrador é personagem, tá, é o Brás Cubas, contando as memórias mesmo, né, a história dele, mas ele inicia dizendo o seguinte, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas Memórias Póstumas. E aí, ele fala que ele é um difunto autor, ele deixa claro que ele não é um autor difunto, né, dando a ideia de que ele escreveu a história e depois morreu, não, ele afirma que ele é um difunto autor, ou seja, morreu para depois contar a história, tá? Então, é isso que a gente se depara aí em Memórias Póstumas, trazendo, pessoal, desde já, a marca da ironia machadiana, tá? O romance em si, ele se passa na segunda metade do século XIX, tá? E que tem a ver aí também com a parte da juventude de Brás Cubas, coincide com a independência do Brasil, tá? A estrutura da obra, ela é classificada como digressiva, ou seja, né, tem desvios aí de assuntos, ela é fragmentária, já, pessoal, desde o início, tá? Não existe aí uma ordem cronológica, tá? Que dê um encadeamento linear, porque Brás Cubas inicia pela sua morte, tá? Então, ele começa a contar a história pela morte mesmo, e ele diz que vai iniciar assim até o seu nascimento. Então, uma ideia contrária aí do que a gente poderia esperar de uma autobiografia, por exemplo, ou até mesmo a biografia, tá? E essa é uma técnica, provavelmente, usada por Machado de Assis, que também faz ele dar ao, né, ele consegue dar ao... a esse narrador aí todo o espaço, né, digamos assim, para poder falar o que ele quiser, até porque ele já era um defunto, tá? E, como eu disse, né, vai trazer essa obra, vai ser muito marcante para o Brasil, e ele vai expor nessa obra os privilégios da elite da época, que eu já adianto, que é onde Brás Cubas se encaixa, tá? Essa questão da crítica à sociedade patriarcal, Machado de Assis faz através dessa obra, e expõe mesmo, né, a burguesia, tá? Tem temas como escravidão, e ele traz muitas ironias durante a obra, tá? Então, eu já falei que o narrador é primeira pessoa, ele, então, diz que narra após, né, ter morrido, e ele vai conduzindo o leitor a sua visão de mundo, tá? Os seus sentimentos, ao que ele pensa sobre a vida aí. O tempo, tá? Tem o tempo psicológico, que ele vai contando a vida, como eu falei, com muitas digressões, tá? Então, retornos aí, e a morte, por exemplo, é contada antes do nascimento, como eu também já comentei, algumas coisas ele vai seguindo, depois relembrando a infância, a adolescência, quando ele também vai para Coimbra, tá? Também é importante aí. A linguagem, como eu disse, além da ironia que eu já destaquei, tem também o ceticismo, tá? Que é bem expressa aí nos personagens, e Machado trata o leitor por tu, trazendo familiaridade aí, tá? Traz também perguntas, dá explicações, que também é uma característica muito forte nesse autor, tá? Essa conversa com o leitor aí, chamada assim, tá? Personagens principais, Brás Cubas, o pai de Brás Cubas, a mãe, Marcela e Virgília. Secundários, Lobo Neves, Dona Plácida, Dona Eusébia, Eugênia e Quincas Borba, tá? Que é, inclusive, aí um personagem secundário, se torna amigo do Brás Cubas, e é o nome de uma obra do Machado de Assis, tá? Onde ele vai falar, criar aí o humanitismo, fazendo uma ironia aí ao humanismo, tá? Uma comparação, né? Até uma homenagem mais irônica, tá? Falando um pouquinho das relações amorosas, tá? Brás Cubas, então, fala dessas quatro mulheres em sua vida, tá? Marcela, Eugênia, Virgília e Nha Lolo. E ele diz, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Então, o que a gente entende aí, né? É uma questão de interesse, né? Brás Cubas e Eugênia ali, Brás mostra-me pasmo diante da ironia da vida. Por que coxa-se bonita? Então, aí, só para quem lê vai entender essa parte aí, que ele fala da questão física dela e coloca isso à frente de qualquer sentimento, uma marca importante do realismo, tá? Que não mais traz aquela subjetividade e nem aquela idealização dos amores e muito menos das mulheres, certo? Virgília, ele diz, amor eterno ou efêmero? E ali, em Brás, com Nha Lolo, a conveniência do casamento. Aqui também destaquei para vocês, Marcela, febre adolescente, Virgília, amor e decepção, Eugênia, um cinismo cruel, Nha Lolo, comodidade, tá? Para compreender melhor, tem que fazer a leitura da obra completa, tá, pessoal? Não tem jeito, tem que ler tudo. Já tem aqui todas as dicas para vocês entenderem, tá? Melhor. Então, pessoal, a leitura da semana é a seguinte, tá? Eu, claro, indico que vocês leiam a obra toda, Dom Casmurro, tá? Mas, para agora, vocês vão ler os primeiros três capítulos desta obra, e vão realizar anotações. Eu quero saber o porquê que o narrador diz que escreveu este livro, qual foi, então, a motivação dele, e, principalmente, o porquê deste nome, Dom Casmurro, qual a explicação que ele dá, então, no livro, tá bom? Discutiremos sobre isso no grupo do WhatsApp, como eu falei, e anotem, tá, para a gente fazer um debate, uma conversa bem bacana no horário referente à nossa aula de literatura, ok? Um grande beijo a vocês, ótima semana!